Sempre que perguntada, sempre que alguém criticava o governo por ser leniente com o crescimento da inflação, a presidenta Dilma disse com todas as letras que faria o possível e o impossível para que a inflação fosse controlada, porque ela é o maior prejuízo que o trabalhador, que o cidadão e a cidadã pobres podem ter no nosso país. Mas o mais importante, só para concluir, senhor presidente, é que nessa conversa a presidenta Dilma apontou o horizonte. Onde é que nós vamos chegar? Esses sacrifícios que estão sendo feitos agora vão nos levar a quê? E o que nós vamos fazer para esse quadro mudar? Primeiro, o super simples, para mais uma vez fortalecer a pequena micro empresa e o pequeno empreendedor. O fim da cumulatividade de contribuições e impostos que vão desonerar a produção no nosso país. O Plano Nacional de Exportações, que está sendo elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico. As políticas da banda larga e o programa Minha Casa Minha Vida, que deverá ter um anúncio muito breve de mais 3 milhões de moradias para a população brasileira. Pelo menos eu saí dessa reunião renovado. Todos nós insistimos que o governo precisa falar diretamente à população, precisa conversar com o parlamento e que, se fizer isso, o povo brasileiro vai entender o porquê dessas medidas e, acima de tudo, vai entender que, ao lado dessas medidas, muitas outras virão para melhorar a vida da nossa população.